Sem querer fui me lembrar de uma rua e seus ramalhetes O amor anotado em bilhetes daquelas tardes Do muro do sagréquer, de uniforme e olhar de rapina Nossos bailes do clube da esquina, quanta saudade Muito prazer, vamos dançar, que eu vou falar no seu ouvido Coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido Vamos deixar tudo rodar e o som dos Beatles na vitrola Será que algum dia eles venham Vou cantar as canções que a gente quer ouvir O que você quer ouvir Fui me lembrar de uma rua e seus armadilhos Do amor a notar em virentes daquelas tardes Um muro do Sacré-Quer De uniforme e olhar de rafina Nossos bailes do clube da esquina Quanta saudade Muito prazer, vamos dançar Eu vou falar no seu ouvido Coisas que vão fazer você tremer dentro do vestido Vamos deixar de botar Que o som do vidro vai me trolar Será que algum dia ele estrenha ali A cantar as canções que a gente quer ouvir Será que algum dia ele estrenha ali A cantar as canções que a gente quer ouvir E até a confer Mohammed A cantar as canções que a gente quer ouvir